Salve rapaziada, eu sou o Leandro Guerra e bora para mais um vídeo no canal. Olha só, o vídeo de hoje a gente veio conhecer a Ponte Pêncil, tá? Ela fica entre Chavantes e Ribeirão... Ribeirão Claro. Ela fica entre Chavantes e Ribeirão Claro, tá? Essa ponte aí em novembro, o pessoal botou fogo nela aí, né? O pessoal tá contando a história dela, é bem estranho, o cara botou fogo, né? E... sei lá, né? Mas vamos dar uma olhada nessa Ponte Pêncil, ela é toda feita em madeira, né? É um dos cartões postais aqui de Chavantes, né? Bora lá conhecer, acompanha o vídeo aí, bora lá gente, vamos que vamos! Aí tá o Fucão. Olha o Fucão aí, ó. E lá tá a Ponte Pêncil, lá na frente, ó. Lembrando que a gente tá do lado de São Paulo, né? Esse lado é São Paulo, o outro lado é o Paraná. Bora lá dar uma olhada. Aí galera, ó, a Ponte Pêncil. Toda de madeira, né? Olha a Ponte Pêncil. Olha aí, gente, ó. Madeirona. Nossa, show de bola demais o local, hein? Que lugar lindo, gente. Que lugar lindo. Olha só, gente, ó. Ó. Top demais, hein? Vamos ali mais à frente, ver se a gente consegue chegar ali. Ótimo, que eles queimaram. Nossa, olha o tamanho dos estaios. Deus o livre. É engenharia, é imponente demais, né? É muito bonito o local. Tem esse tapume. Olha lá, pessoal. Onde que, ó. Onde queimaram lá o queijo de ação. Deixa eu dar um zoom, ó. Olha lá onde queimaram. De odiação, né? Ó. Tem um zoom, né? Maravilhoso. Muito bonito mesmo. Pena que o cara botou fogo. Tem 100 anos essa ponte. Mas, ó, foi reformada, né? Mas, muito top. Tem umas placas aqui. Vamos dar uma olhada aqui nas placas que dizem. Espera aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Espera aí. Vamos dizer. Em 1924 e 1932, revoluções armadas destruíram esta ponte em 1983. Uma grande enchente novamente a destruiu. Toda vez que um mal destruir um bem, ele será reconstruído. Para que não morra, né? No coração dos homens, a esperança. Jovens de Chavantes. Vamos ver essa outra aqui. Prefeitura Municipal de Chavantes. Revitalização e melhorias, né? No entorno da ponte Pêncil Alves Lima. Jó, hein, cara? Que beleza. Pessoal, vamos dar uma olhada na ponte ali de uma outra lateral aqui para mostrar para vocês. Espera aí que é bonito de ver. Deixa eu me adentrar na mata. Aguenta aí. Deixa eu mostrar ali para vocês. Espera aí que é bonito, hein? Tenta achar um lugarzinho aqui melhor. Tenta achar um lugarzinho aqui melhor. É linda, né? Que local lindo. Olha só. Vim do outro lado da ponte aqui para filmar para vocês o estrago que fizeram. Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. Olha aí o estrago que fizeram. Como é que pode, né? Lugar tão lindo desse, fazer um estrago desse. Mas tá bom. Fazer o quê? O local é bonito. Vamos continuar a visita aí. Vamos ver se a gente acha em algum lugar. Olha aí que lugar que é calminho. Cristalina a água. Deixa eu tentar pegar o outro ângulo aqui dela aqui. Vamos ver se eu consigo. Espera aí. Olha o azulão aí. De casa até aqui dá uns 195 quilômetros. Hoje não está andando. Hoje não está ostentando. Com o preço da gasolina, né? Só ostentação. Acho que aqui vai ficar legal. Deixa eu pegar aqui. Espera aí. Olha aí, gente. Bonito, né? Mas estou impressionado é com esse rio. A transparência da água dele. Não sei se vocês conseguem ver aí. Olha. Rio de ação, né? Está queimada a ponte. Ju de ação está queimada essa ponte. Pensa aqui. Mas o lugar é bonito. Bora ver se a gente acha mais coisa. Nossa, o cabo dela aqui é fixado na rocha. Olha lá. Deixa eu mostrar para vocês. Está vendo os cabos lá vermelhos? Que legal. Fixado na rocha. Fala, pessoal. Top demais essa ponte pensa, hein? Nossa, ficou show demais a ponte pensa. Eu gostei pra caramba. Só não entendo na cabeça dos caras de botar fogo naquilo ali, você entendeu? Mas vando, levando, né? Bom, pessoal. Esse vídeo, então, vai ser feito em duas partes. Por quê? A segunda parte a gente vai encontrar o Rafael lá de Ribeirão, claro. E ele vai nos levar para conhecer alguns picos em Ribeirão, claro, lá. E já adianto para vocês. O lugar é show. É lindo demais. Eu vou nós lá no Mirante. Meu. A gente via a Represa Chavantes lá embaixo. É muito grande, gente. Vocês não fazem ideia como é grande, como é lindo o local, tá? A região deles, de Chavantes, até Ribeirão, claro, ali. É muito lindo o local, né? Vale a pena acompanhar, hein, meu? É muito chique mesmo. Bom, pessoal. Se gostou do vídeo de hoje, não esqueça de me dar o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Ah, não esqueça também de acompanhar o canal dos nossos parceiros, o Jack13. Fui, galera. Já é. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL